Um golpe que pode trazer muitos riscos à saúde. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma campanha nas redes sociais para combater sites que comercializam doses falsificadas de vacinas contra a Covid-19. As vacinas contra a Covid-19 à disposição no Brasil são oferecidas exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde e de forma gratuita. Até o momento, não existe nenhuma possibilidade de obtenção do imunizante por qualquer outro meio que não o SUS. Mesmo assim, vacinas falsas estão sendo oferecidas pela internet. Para alertar os consumidores, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a campanha Vacina Pirata Não. Não vale a pena colocar a sua vida e das pessoas que você ama em risco. Diga não à vacina pirata. Além da campanha, a Senacom está analisando mais de duas mil páginas na internet suspeitas de estarem, de algum modo, oferecendo vacinas piratas ou induzindo o consumidor ao erro. Além disso, foi criado um canal por e-mail exclusivo para concentrar as denúncias dos casos. Nós estamos lançando essa campanha para que qualquer cidadão possa denunciar essas páginas da internet ou, então, em casos de identificação de qualquer comercialização de vacinas que não são vacinas autorizadas, faça essa denúncia para o canal. Vacina Pirata CNCP arroba mj.gov.br Vacina Pirata, não. Então, só reforçando que as denúncias podem ser enviadas no e-mail Vacina Pirata CNCP arroba mj.gov.br As denúncias são importantes para que a ação do governo federal no combate à comercialização de vacinas piratas seja rápida e eficaz.